Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Pregão. Pregão esse para o dia 9 do 11 de 2023. É um prazer estar aqui falando com você, conversando e trocando ideia. Vamos lá. Para você que não me conhece ainda, me chamo Wesley Galberi, mais conhecido como Batata. Galera aí, me apelidou de Batata, não sei porquê, né? Estou pesquisando ainda para poder entender e descobrir. Mas vamos lá, um pouquinho sobre minha história. Conheci esse mercado em 2015, onde foram só derrotas, né? Não vou esconder isso de ninguém. E o trader que falar para você, que já começou com vitória, cuidado, atenção e cautela, que isso pode ser mentira. Então não se assuste, talvez você que tenha aí um resultado negativo, fique tranquilo. Foram só três anos de derrota que eu tive. Na verdade, eu falo só porque uma faculdade tem em torno aí de quatro anos, né? Três a quatro anos, para você ter que procurar um estágio, trabalhar, ser mal remunerado. E aí depois você conseguir a tão sonhada profissão que você estudou. Aqui no day trade eu falo que foram só três anos de derrota. Pelo simples fato de que eu já saí formado e já estou trabalhando depois desses três anos de derrota. Essa virou a minha profissão. Então em 2018, início de 2019, a gente começou a viver de maneira consistente no day trade e vivendo 100% desse mercado. Mas o que eu quero te falar de antemão é, para você não se preocupar, o recado que eu tenho aqui para você é o seguinte. A gente vai pegar na sua mão e te ajudar. Assim como a gente vem ajudando centenas e centenas de pessoas a, de fato, criarem o start operacional de mudança de ciclo nesse mercado. O que eu falo sobre mudança de ciclo? É a sua mentalidade. A sua mentalidade de mudar. Você ciclar ela e ela mudar. Para isso, a gente libera um curso 100% gratuito, que o link está na descrição do vídeo. É um curso chamado Day Trade na Raça, onde nele a gente fala diversos conteúdos. Não importa o teu nível de conhecimento. Lá tem conteúdo desde o zero, para quem não sabe nada, como corretora, plataforma, tudo isso. E tem conteúdos mais avançados para você, talvez que já saiba operar, mas ainda não conseguiu a consistência. E lá a gente tem diversas aulas importantes. Tem setado operacional, batata? Tem. Tem gatilho de entrada? Tem. Tem falando sobre candle? Tem. Sobre renco? Tem. Sobre como identificar regiões? Tem. Porém, tem uma das aulas mais importantes que eu falo para todos os meus alunos. É uma aula de gerenciamento de risco, aproximadamente de uma hora de conteúdo. Onde nela eu explico como você criar o seu plano de trading de maneira detalhada. Que esse é o principal foco que talvez você não tenha se atentado ainda. E lá também tem uma aula onde eu falo sobre a minha virada de chave. O que eu utilizei? Os mecanismos, os gatilhos que eu usei, para de fato eu levar esse mercado a sério. E o meu paraquedro abrir, para que eu pudesse viver e vivenciar esse mercado de verdade. Esse mercado na veia. Beleza? Todos os dias a gente realiza os nossos estudos. E a gente envia por e-mail e lá nos nossos grupos. Se você ainda não faz parte de algum grupo nosso, da SWR Trade. Algum grupo do Batata. Na descrição do vídeo também tem um link que vai te direcionar para esse grupo. Então na descrição do vídeo você vai encontrar dois acessos. Day Trade na raça. Curso 100% gratuito e completo. E o acesso ao nosso grupo VIP. Onde você vai ter informações. Toda sexta-feira a gente opera ao vivo. Com todo mundo. Aberto. De segunda a sexta a gente opera ao vivo com os nossos alunos. Mas sexta-feira a nossa sala de operações é aberta para todo mundo. E você estando lá nesse grupo você vai ter acesso e vai receber o link que a gente realiza pelo Meet. Bom? Na semana do dia 20 ao 24 nós iremos realizar 5 dias de operação ao vivo com todos vocês. Então seja, vai ser uma semana de sala de operações liberada e gratuita. Então uma última oportunidade também você estando lá no nosso grupo. Então entra no grupo e não fica de fora. Combinado? Sem mais delongas vamos começar falando sobre o ativo dólar para o dia de amanhã do pregão do dia 9 do 11. Essas possíveis marcações que a gente tem para o pregão. Aqui acabou duplicando os meus estudos. Mas as linhas amarelas tem uma ignorada nelas. E vamos buscar somente as linhas brancas aí. Acabou duplicando quando eu troquei o layout. Profit às vezes acontece isso. Mas vamos ao que importa. Então vamos lá. Você viu a projeção no dólar que é esse preço respeitando essa faixa. Está vendo que nós temos aqui uma faixa vendedora? Se esse dólar amanhã vier com um gap de baixa respeitando essa zona. Ele tem uma probabilidade de buscar região de eixo. Que está lá no 906, 910 ali. Aqui nessa faixa ele tende a respeitar. Buscar ponto que era um ponto de suporte como um ponto de apoio de resistência. Para aí sim depois ele perder força novamente. E projetar uma queda até 8, 9, 4. Aqui ele vai perder força na venda. E projeta uma alta até a região de 950 aproximadamente. Batata, e se esse preço vier rompendo essa região já de cara? Galera, aguarda. Espera. Porque ele pode talvez fazer um falso rompimento até 938. E depois projetar uma queda novamente. Esse ponto aqui é um ponto importantíssimo. Onde existem pontos de liquidez nessa região. O que seria isso? Ponto de fato de realização nessa faixa. E nova montagem de posição. Então esse ponto aqui do dólar é um ponto importantíssimo para o pregão da quinta-feira. Quem sabe de sexta-feira. Mas eu acredito que seja um ponto importante para esse pregão do dia 9. Então no dólar ficar atento a isso. Falando do índice, o índice nós temos dois possíveis cenários. Eu não gosto de traçar dois possíveis cenários. Os meus alunos sabem disso. Eu não gosto. Mas se faz necessário para o pregão do dia 9 no mini índice. Onde nós teremos já pela sua abertura esse pregão. Se ele respeitar essa faixa. O preço vier com gap de baixa. Ele tende a projetar até ponto de mínima. Ali região de 119.400 aproximadamente. Projetar uma nova alta fazendo um topo duplo nessa região. E aí embalar uma queda. Onde ele tende a buscar 118.700. Agora o preço rompendo essa faixa. Ganhando essa região. Ele projeta até 120.000. Até 120.800 e 120.900. Logo depois ele utiliza essa faixa como um ponto de suporte. Já que era uma resistência. E depois embala uma alta até 121.500. Para depois projetar 119.800. São esses dois possíveis cenários. Para o índice no dia de amanhã. Batata. Qual o melhor horário para operar amanhã. Depois de 10 horas da manhã. Esquece a operação antes de 10 horas. Por que? Depois de 10 e 11 e meia. Você vai ter um desses dois cenários definidos. E a partir do momento que você tem esse cenário definido. Você tem projeção e tem alvo longo para poder buscar. Você só vai pegar o gatilho de entrada. Para o seu stopo ficar curto e técnico. Então amanhã. De boa. Na verdade. Todos esses dias para frente aí. Até voltar ao horário normal. Da abertura do mercado americano. Opera só depois de 10 horas. Antes de 10 horas vai ser doideira operar. Beleza? Então não é recomendado operar antes de 10 horas. Nesses próximos dias. Tá bom? Então esses foram os estudos. E projeções para o dia. Lembrando. Os links na descrição do vídeo. São importantes. Para você receber todos esses conteúdos de maneira. Diária e gratuita. E você também. Receber mais conteúdos. Através do nosso grupo. E lá do nosso curso. Um beijo no coração. Fique na paz. Te espero na nossa sala de operações ao vivo. Valeu. Um dia abençoado. E ótimo game. Para todos vocês. Ceuxo. E...